O Ladário tinha muito mais tempo pra ele. Pra mim também. É... Amanhã eu vou... Lá na Ana, vou arrumar a garagem pra festinha. Pode deixar que eu levo ele. Aba, ajuda a cuidar, né? Obrigada. Aba! Ana! Opa! Cristina! Você trouxe o Fernandinho, mas ele tá lindo. Vem cá com a Titinha. Ajuda aqui. Ajuda, Regina. Ai, mas o cobrir tá pesado. Eu não trouxe essa, o Luiz Fernandinho ia deixar eu vir aqui. Vem cá, Barta por aí. Podia dar uma olhadinha nele pra mim, né? Ela saiu agora cedo pra resolver uns probleminha, mas... Você posso olhar ele pra você? Ai, que bom. Né, neném? Vai, coitinha, vai. Então tá. Ficam vocês aí convencendo que eu já venho. Tá bom. Não é que a sacolinha dele pode precisar de alguma coisa, né? Obrigada. Bom, e a festa? É um espetáculo. Já providenciou tudo? Trinta litros de pão escrito. Trinta, Ritinha? Até parece que a gente convidou a panela inteira. Se não foi isso, tá quase lá. Ah, meu Deus. Bom, e os discos? Vamos escolher tudo? Vamos. Ai, eu só não quero que entre e penetra, Cri. É, por quê? Que bobagem. Tch. 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 A senhora sempre foi de aprontar com um álvaro. Problema dos dois. O santo nunca casou mesmo. Eu sempre morria de raiva. Mas eu engolia pro bem de todos e pra não dizerem que eu era infelida. Eu nunca ia dizer uma coisa dessas, Edith. Até parece que eu acredito. Bom, enquanto foi com o Álvaro, mas agora a senhora resolveu perturbar a vida da Ana também, não é? Eu? Você tá ficando velha, Edith. De onde você tirou essa ideia? Das perguntas que ela andou me fazendo. Se ela era parecida com a mãe. Se vocês e o Barreto se conheciam antes. A senhora não caiu nasneira de contar pra Ana, não? Não, Edith. Ela também me andou fazendo perguntas e eu respondi só o necessário. Eu gosto muito da Ana. E eu acho mesmo que ela não deve saber certas coisas, que é pra não se afligir e não tirar conclusões erradas. Ainda bem. Porque eu vim aqui pra dizer pra senhora que se a senhora resolver perturbar a vida e o casamento da Ana, que não é lá essas coisas. Mas, pelo menos, foi o que ela escolheu. Eu ia tomar providências. Ninguém mais do que eu torce pro casamento da Ana e do Barreto dar certo. Então fique com a sua boca calada, que eu também fico com a minha. Se é pra felicidade da Ana. Bem, eu vou-me embora então. Vá, sossegada, Edith.